E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e assim como eu fiz galera com o caminhão guincho, guinchando ali, rebocando o carro da polícia, vamos usar dessa vez o cargo ao Bob para saber o que vai acontecer. Será que eles vão ficar passivo vendo o seu carro sendo rebocado por um helicóptero? Ou será que a polícia não vai gostar da situação e vai ali tentar pegar a gente? O negócio é o seguinte, isso aqui é meio que um teste, trollagem aí com a polícia e talvez você já deve ter feito isso aqui, porque o cargo Bob pelo menos aí é muito simples, né? Tem um desse e a gente só precisa saber aí em qual departamento de polícia a gente vai. Seguinte, vamos rebocar com um carro que tiver assim, quando você vai no departamento de polícia tem vários carros estacionados, certo? Então a gente vai tentar rebocar ali, sempre tem um policial olhando, vendo, vamos ver como é que vai ser a reação dele. E depois nós rebocamos com um policial em movimento nas ruas. Vai ser meio complicadinho aqui que eu vou ter que instalar um controle, senão não dá pra usar esse cargo Bob não. Então, bora lá, deixa eu ver aonde aqui tem um... se eu não me engano acho que o departamento de polícia fica pra esses lados aqui, ó. Fica mais ou menos aqui, ó, se eu não me engano, certo? E então bora lá. Boa, tá funcionando tudo aqui. Meu jogo tá lagadaço, moleque. Lagadaço não, né? Tá a 30 frames. Tá a 30 frames. Ó a hélice do helicóptero. Como é que tá? Ó, tem... aqui, ó. Departamento de polícia. Deixa eu ver se tá... Aí, tá baixo. Beleza. Olha, tinha... tem... L ponto aqui em cima do... Da parada de polícia. Então bora lá, vamos pro primeiro teste aqui. Por enquanto eu não tô vendo nenhum carro de polícia, normalmente sempre fica... Sempre fica uns aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver se tá travado o nível de... Ah, ó. Começou a renderizar. Deixa eu ver se tá travado o nível de procurada aqui. E não pode tá travado, ó. Tá travado. Se tá travado, não vai funcionar os esquemas. Opa, boa. Aí, aí. Ó, tem um policial ali, ó. Como vocês estão vendo ali, ó. Tem um policial. Vamos rebocar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó o policial parado ali. Ó o policial parado. Vamos ver, vamos ver. Vai. Caraca, moleque. Vai ser difícil pegar o carro em movimento. O policial tá olhando no celular. Vai per... Caraca, o negócio tá bem aqui, véi. Tá meio na ponte ali. Tá meio complicado. Tá bem no cantinho da ponte. Meio perigoso. Não vai explodir o helicóptero que ele tá... Com os Paranauê aqui que eu... Opa! Rebocamos, rebocamos. Olha aí, olha aí. O policial não fez nada. Rebocamos. Eu vou soltar na cabeça dele esse carro, cara. Ô vacilão, véi. Olha isso. Caraca, ele não fez nada. Ei, 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 ei. Vamos soltar na cabeça dele? Vamos soltar na cabeça dele. Opa, opa. Sirene, sirene ligada. Sirene ligada. Será que é pra... Não, não é pra mim que ele não tá com nível de procurado. Ah, eles tão indo atrás de alguém. Ó, você viu que tinha um policial ali. Galera, se eu tiver com a cabeça um pouquinho baixa aí, desculpa. Que o controle tá bem baixo aqui. Eu fico meio curvado. Mas ó, rebocamos o carro da polícia. E... A princípio... Ai, 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 ai. A princípio ele não fez nada. Vamos voltar lá. Eu ia seguir aquele carro da polícia. Mas... Mas eu não vou, não. Eu vou... Vou tentar... Vou tentar... Ó, já não tem mais o policial. Já não tá mais ali, ó. Aí trolou, hein. Não, não, não. Tá. Tá ou não tá? Não, não tá. Então... Vou jogar esse carro aqui embaixo. Aê. Caraca. Bom, galera. Como vocês viram aí... Da primeira... Da primeira forma que a gente fez... Nossa, o helicóptero tá muito alto, velho. Eu vou baixar. Vocês não vão ouvir, mas... Eu tô ouvindo ele muito alto aqui. Então vamos tentar rebocar com... O carro da polícia andando, moleque. Eu acho que vai ser legal, hein. Será que o policial vai ficar bravo? Não sei. Ó, galera. Seguinte. Eu vou ligar aqui, ó. Pra emergência. Certo? E vou chamar aqui a polícia. Assim eles aparecem bem rápido. Por enquanto eu não vi nenhum... Carro de polícia aqui perto. Mas daqui a pouco eles chegam e a gente vai... Vamos dar aquela trollada. Pera aí. Ó, deixa eu ver se o guindache tá... Tá, eu acho que tá. Viu algum carro? Algum carro? Galera, ó. Seguinte. Como vocês podem ver ali, ó. É isso tudo que eu queria. Ó, tem dois policiais parados ali do lado. Certo? Parece que ele tá abordando uma pessoa. A gente vai tentar rebocar isso aqui. Eu ia rebocar com o carro em movimento. Ah lá, 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 lá. Caraca! Eles nem viram, mano. Eles nem viram rebocando o carro deles. Ah, aí, mano. Ficou com estrela, ficou com estrela. Caraca, mano. Não tava andando, mas... Véi, tem reação sim, cara. Tem reação sim. Tipo, é que aquele... Não sei porquê. Quando você faz isso com aquele policial... Ele... Parado ali, eles não fazem nada, tá ligado? Mas com aqueles dois que estavam ali... Acho que deu pra vocês verem aí que tinha... Tinha dois policiais ali. É, meio que sei lá, numa abordagem parada. Foi a mesma coisa que eu fiz com o carro guincho. Tinha dois assim. E eu acabei rebocando. Então, é o seguinte. É... Eu vou fazer assim, ó. Vamos... Deixa eu dropar esse carro aqui. E eu vou tirar o nível de procurada pra tentar pegar com o policial dentro. Ó, tiramos aqui o nível de procurada. Vamos na cola desse aqui, ó. Vamos tentar pegar isso aqui. Nossa, ele vai sair... Nossa, ele tá saindo muito rápido, velho. Que isso, cara? Ele tá indo numa ocorrência, certeza. Meu... Será que eu consigo? Olha lá, tá indo numa ocorrência. Aí, levanta, levanta. Levanta, levanta. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Eu não consegui acompanhar aquele carro da polícia. Mas tem um ali, ó. Deve tá com o policial dentro. Vamos tentar rebocar ele. Ele tem que andar na moralzinha, mano. Aquele que andou lá, andou muito rápido. Tipo, eu não consegui nem... Nem acompanhar ele. Vamos lá. Esse aqui eu acho que vai dar. Vou tentar pegar esse. Ó, o cara é piloto, hein. Olha aí. Ae, não, não, não. Vai, gruda, gruda. Só um pouquinho. Ficou com uma estrela. Ficou com uma estrela, galera. Tá com duas. Será que o guarda tá lá dentro? Eu não sei se ele pulou, cara. Eu acho que ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Pula aí, guarda. Pula aí. Vamos tentar... Caraca. Bom... Tanto um policial perto... Foi o que aconteceu com aquele... Aquela policial que tava parado. Quanto que tá dirigindo. Se tiver com nível de procurado aí... Habilitado, fi. Eles não gostam não, mano. Tá certo, né? Vamos lá. Vamos dar um rolezinho. Com o senhor polícia. Colocar ele aqui. Por que ele não pula? Ele tá lá dentro, eu acho. Vou fazer o teste aqui pra ver se ele tá lá dentro mesmo. Ó, a gente vem aqui. Ó. Ih, tá caindo. Caraca, moleque. Tava caindo. Acho que não vou conseguir ver não, cara. Ele tá lá dentro, véi. Certeza. Olha lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acho que ele tá lá dentro. É que quando eu coloco essa câmera aqui, maluco... Meio que para de... O helicóptero... Ah, ó. Ele tá lá dentro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pulou! Que cabaço! Ele pulou, véi. Tipo... Caraca, o policial pulou, véi. Que zerro ela. Ele não tá vendo que tem um helicóptero guinchando ele? Cacerola, viado. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Poderia guinchar mais causa aqui, mas o objetivo desse vídeo é saber qual a reação de um policial, o que aconteceria. Deu pra gente saber aí que eles não gostam. É óbvio que teria assim, porque algumas coisas não funcionam com a polícia aqui no jogo. Então, sempre é importante a gente ver isso daí. Fazer esses testes malucos aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, que as minhas redes sociais estão tudo na descrição. Me segue lá. Eu sempre tento postar alguma coisa no Instagram ou Instagram. Ou no Twitter. E é nóis. Tamo junto. Se quiser ir lá no Discord e dar sugestões de vídeo, fica à vontade. Tá na descrição. É só você entrar lá. Não criei o Discord pra... Porque eu, sinceramente, não jogo mais GTA Online. Inclusive, até respondi um comentário feito no meu vídeo. Ah, pô, tá sem conteúdo, cara. Bem, o cara pode achar que eu tô sem. Eu não acho que eu tô. Porque é esse conteúdo que eu adotei no canal. É esse conteúdo que tá ajudando o canal a crescer. Que ajudou o canal a crescer. E... Ele falou, ah, eu gravo a GTA Online. Não vou gravar mais GTA Online. A não ser que seja um teste no online. E alguma coisa que sair. Como eu sempre faço quando sai algo no online. Vou lá, compro um carro, gravo pra vocês. Testo. Como eu testei lá, é... A DLC da Bunker teve... Testei blindagem. Testei... É... Traje balístico. Testei um monte de coisa lá no online. A não ser que seja assim os vídeos. Mas... Corrida. Mata-mata. O EZ. Não vou fazer mais. Então, se você acha que eu vou fazer, não vou fazer mais. A não ser... O... Quando sair o GTA VI, cara. O GTA VI eu vou tentar trazer. Se for bem, eu vou continuar. Se não for, infelizmente, vai continuar com os testes. Beleza? Então, é isso aí. Falei demais aí no final. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!